E por falar em Expo Direto Cotrejal, hoje é o quarto dia de atividades lá na feira. Entre os destaques estão os produtos biológicos para as lavouras de soja. E quem vai contar mais pra gente sobre isso é o repórter Vinícius Marra. Os produtos biológicos vêm ganhando cada vez mais espaço aqui na Expo Direto 2023. E várias empresas lançando produtos, novas tecnologias para ajudar o produtor rural. Eu estou aqui com a Débora Prado, gerente de cultivos de soja e milho da FMC. E, Débora, esses produtos biológicos são tecnologias que vêm para colaborar com o produtor rural. E cada vez mais sendo divulgados e sendo apresentados nessas feiras. E vocês têm novidades nesse assunto, né? Sim, temos novidades. A FMC está lançando esse ano um novo biofungicida para soja, um biofungicida para mofo branco. Uma doença que até então era considerada uma doença mais secundária da soja. Mas, quando ela acontece, ela traz uma severidade muito grande para a lavoura, para o agricultor. Podendo trazer impactos de 80%, 90% de perda para o agricultor. Então, é uma doença muito severa, de difícil controle. E é bem o que você falou. Esse lançamento, ele vem para agregar o manejo. Então, a nossa proposta não é tirar uma aplicação de químico e colocar o biológico, é agregar, é somar. Então, você faz a aplicação do biológico, você protege a planta com o provilar. E depois, dependendo do andamento da doença, do seu monitoramento e da severidade, você complementa com aplicações de químicos. Então, o biológico, ele veio realmente para complementar o manejo químico. Débora, e o produtor rural enfrentando muitos desafios, como sempre, né? Às vezes, a estiagem, às vezes, momentos de muitas chuvas. Os biológicos podem ajudar nesse momento também? Como é que o produtor tem que trabalhar, então, com esses novos produtos, com essas novas tecnologias? Com certeza vai ajudar muito o agricultor. Então, em algumas regiões do país, por exemplo, em Santa Catarina, Paraná, Minas, nós tivemos muito problema de chuva esse ano, né? E aí, o provilar, ele vem ajudar exatamente nesse clima que foi muito úmido, que teve temperaturas mais amenas, que é o clima perfeito para o mofo branco se desenvolver. Então, o provilar vem ajudar. Outras regiões, por exemplo, como o Rio Grande do Sul, né? Que sofreu muito com a seca, mais um ano de estiagem, né? E tudo mais. A FMC tem, por exemplo, bioativadores que ajudam muito nesse estresse hídrico, né? Então, nós temos o crop, o crop-evo, que ajuda muito a lavoura do agricultor a enfrentar essa estiagem, como o que aconteceu mais uma vez esse ano no Rio Grande do Sul. Como é que está o produtor, né? Ele está aceitando bem esses tipos de produtos biológicos, né? Esse novo conceito, ele vem agradando o produtor. Quando ele vê na prática o funcionamento desses produtos, né? Auxiliados com outros químicos, como você citou, ele acaba ficando satisfeito? Sim, ele acaba ficando satisfeito e muito quando você traz esse ponto, quando o agricultor vê, né, Vinícius? Então, assim, a FMC, ela vem rodando muito o Brasil todo, mostrando no campo a eficiência desse produto. Então, o agricultor, ele já viu que não dá mais simplesmente para receber informação dentro de casa, né? Num catálogo ou numa folha de papel. Ele quer ver e quando ele vê, ele não tem dúvida. A diferença é muito grande. Vou te trazer um número, por exemplo, do Provilar. Nós temos dados onde nós mostramos que, lado a lado, com a aplicação de Provilar e sem Provilar, o Provilar traz um aumento de mais de 5% de produtividade. Então, ao invés do agricultor colher 100 sacos, ele vai colher 105 sacos. Então, isso aumenta a rentabilidade do agricultor, que é o que o agricultor busca no final. Só para a gente encerrar aqui, Débora, como é que o produtor tem que se preparar, então, para isso? É buscar uma consultoria, uma pessoa que possa dar uma informação adequada para ele, para utilizar esse tipo de produto biológico? Ele tem que buscar a informação, seja na consultoria, ou seja através do canal, da cooperativa que ele compra, ou através dos representantes da própria indústria. Então, a FMC tem um time enorme no campo, um time de representantes qualificados, preparados, para explicar no detalhe como é que esses produtos trabalham, como é que o Provilar trabalha. Ele tem dois bacilos, tem todo um trabalho técnico que o nosso time está preparado, junto com os nossos parceiros, para ter todas as informações para o agricultor ter certeza de como aplicar e o momento que aplicar. Muito obrigado, Débora, pela sua entrevista. Até a próxima oportunidade. Obrigada.